Eu tenho o prazer de conversar agora para o Jornal da Tarde com o Rubens Menin, que é um dos maiores empresários do país. O senhor é cofundador da MRV Engenharia, fundador da CNN Brasil, fundador do Banco Inter e tem usado a sua força de trabalho muito para ajudar as pessoas através de projetos e trabalhos sociais. Quando o senhor decidiu se dedicar à causa filantrópica? Olha, boa tarde, Oswaldo. Na realidade, é o seguinte. Eu acho que... Não estou a data exata, não. Eu acho que a filantropia está dentro da gente desde que a gente nasce. E ela vai acontecendo aos poucos. Ela vai tomando conta. Eu falo que filantropia é igual droga, vicia. E eu acho que a filantropia foi muito aguçada nessa crise que nós estamos tendo agora. A solidariedade na pandemia foi muito grande. Então, ela está passando um momento de muita divulgação no Brasil e no mundo. Eu acredito muito que a filantropia vai mudar o mundo. Ela muda o mundo, está mudando o mundo. Já mudou o mundo, vai mudar ainda mais. Então, eu acho que as pessoas são... Eu não imagino a força que elas têm em poder mudar o mundo. E muito rápido, sabe, Oswaldo? Então, eu acho que se pudermos aí... Todo mundo dar a mão e todo mundo ajudar um pouquinho, é uma força enorme. Não adianta ter uma pessoa com muita ajuda, mas a força da união de todos juntos é imbatível. O senhor é um dos fundadores do Movimento Bem Maior, que tem aí a missão de fomentar a filantropia no Brasil. Além de sensibilizar, engajar e mobilizar recursos, esse movimento e o senhor apoiaram diversas iniciativas ao longo da pandemia. Como o senhor viu e viveu esse período que estamos vivendo até hoje? Eu respondo de duas formas, sabe o senhor? A primeira é a seguinte. Vamos falar um pouco do Movimento Bem Maior. O Movimento Bem Maior surgiu... Para a gente fazer... Ser um instrumento de convencimento das pessoas a doarem mais e que isso seja a grande revolução na filantropia do Brasil. O Brasil é um país onde a sociedade é muito... A sociedade brasileira é muito boa, é muito solidária, mas ela não tem pouco hábito de doação. A filantropia do Brasil, infelizmente, ainda tem números muito baixos. Você imagina, é só 0,2% do nosso PIB. Muito pouco. Em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, é 2% do PIB. Na Inglaterra, 1,7%. Então, a gente quer aumentar esse percentual do PIB. E, para isso, evidentemente, isso é importante que as pessoas fazem grande violação, mas é importante que toda a população se engaje nesse movimento. E, segundo, enquanto a gente fez o Bem Maior, a gente sabia que tem coisas que são urgentes no Brasil. As mazelas, infelizmente, que existem no Brasil são grandes. E a gente não vai conseguir resolver tudo. Vai tentar, no primeiro momento, tentar melhorar isso. Eu achava, quando a gente fundou o Bem Maior, que o mais importante seria doação e dinheiro. E o Bem Maior é em cima de dois pilares. Um é doação e projetos. A gente doa o dinheiro e faz projetos. Fazemos projetos maravilhosos. Temos uma série de projetos em que realmente fazem a diferença das pessoas, mudam para melhor. Mas, hoje, estou convicto que, talvez, o segundo pilar, que seja o convencimento da sociedade para a doação, seja o pilar mais importante da sociedade. Por isso que vejo que esse tipo de discussão que nós estamos tendo agora é muito proveitosa e a gente passa com muito prazer, porque cada degrauzinho que a gente vai subindo é uma vitória que a gente vai conseguir, não é uma batalha que a gente vai ter. E uma guerra se ganha em diversas com diversas batalhas. Então, vamos convencer a sociedade da importância da filantropia. Isso vai fazer a diferença. O brasileiro é um povo generoso ou o senhor acredita que a pandemia mostrou as pessoas mais individualistas e mais egoístas? Eu, na realidade, acho o brasileiro muito generoso. já provou em diversas... O brasileiro é um povo que é amigo, é caloroso, solidário. Quando eu falo da filantropia, porque nós precisamos botar a filantropia na vida do brasileiro. É apenas questão de cultura. Mas eu não tenho dúvida que o brasileiro é um povo muito generoso. A gente tem, além da filantropia, o senhor se destaca também como um dos maiores empresários do Brasil, com negócios em várias áreas. O mercado imobiliário, por exemplo, o senhor foi um dos fundadores da MRV, se tornou a maior incorporadora da América Latina. Como o senhor avalia hoje o mercado imobiliário no Brasil? Repare bem. Por isso que eu falo. As coisas são interessantes. O Brasil é um país que dá muitas oportunidades. É um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, com muita coisa para ser feita nesse país. Nós estamos falando de moradia. Moradia é um dos pilares da economia brasileira. Mas tem muita coisa. Eu vi o caso do Banco Inter, o Banco Digital. Nós abrimos aqui 700 mil contas num dia. Isso em 10 dias acabava a população de Portugal. No Brasil você tem muito chão para fazer. Então eu digo o Brasil é um país de oportunidades. E por isso que eu também acho que da mesma forma que ele dá oportunidade, a gente tem que voltar um pouco para a sociedade daquela oportunidade que o Brasil dá para a gente. Isso é uma coisa que fica justa. Hoje está muito na moda aquilo que é ISG, o ESG, que é os três pilares em vários ambientes, social, social e governança, que é a governança da empresa. Então eu acho que faz parte desse conjunto de ISG as empresas aproveitarem que tem essa chance de um país bom, Brasil, um país que com certeza vai ser uma nação rica. A gente espera que o mais rápido possível, mas que a gente de alguma forma possa também retornar um pouco à sociedade. A expansão do grupo se deu após investimentos maciços para o público de baixa renda, que era um público que não tinha, talvez, atenção das grandes construtoras. Por que o déficit habitacional é tão difícil de ser revertido hoje no Brasil? Você acredita que falta mais atenção para essa parcela da população e políticas de suporte do governo, como até mesmo Minha Casa Minha Vida? Olha, na realidade, é interessante. O déficit habitacional é um dos maiores problemas no mundo. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, está passando por esse serismo de moradias econômicas populares. Seríssimo, seríssimo, seríssimo. A Europa tem esse problema, apesar de ser um continente com baixo crescimento. renda mundial. Então, o CEDE, por que existe essas comunidades novas no Brasil? Porque não existia casa. Tem gente que tem renda que mora na comunidade, mas não tem a casa para comprar. Então, casa própria é uma política de mão dupla. Ela não só é para o desenvolvimento econômico, quanto também para o desenvolvimento social. Agora, é fácil? Não. Nós temos que fazer no Brasil, no mínimo, um milhão e meio de casas por ano para começar a atender a demanda mínima da população. A gente tem uma fotografia que o Brasil precisa construir nos próximos 20 anos 35 milhões de casas para a população. E nós não temos feito isso tudo. Agora, o programa hoje de Casa Verde e Amadeira é um programa bom. Só ele não é suficiente, porque somente para a população lá embaixo, uma população de muito baixa renda, essa população muito desassistida, ela não está tendo a oportunidade de comprar. Então, a gente acha o seguinte, que o investimento social na habitação é fundamental em qualquer governo. Deve ser uma política de Estado. O Estado tem que ter uma política em habitação, porque custa muito caro para o Estado e para a pessoa que mora em uma situação ruim. Agora estão vendo as chuvas matando gente em São Paulo. Aconteceu na Bahia, aconteceu em Minas. Mas não é só isso, a pessoa que vive em uma situação insalubre, ela pega mais doença, ela custa para o Estado essa doença dele, ela tem um convívio pior e tem uma chance de ser contaminada pelo mal maior. Então, acho que o investimento que a gente tem que fazer nas famílias, no Brasil, no mundo, é um investimento que vai dar muito retorno para o cérebro. Agora, o que eu faço é preciso muito dinheiro. Acho que o Brasil hoje não é o melhor país do mundo, mas não é o pior, nós estamos aí no meio do caminho. E quando eu comparo com os Estados Unidos, eu vejo que as dificuldades são mais, por aquilo que parece, porque os Estados Unidos são mais ou menos as mesmas. Os Estados Unidos tem dificuldade muito grande para a habitação popular também. Mas eu acho que qualquer governo tem que botar isso como uma das três primeiras prioridades do governo. Habitação. Tudo para saúde e educação. Habitação, saúde e educação. O senhor também é um dos fundadores do Banco Inter. Como avalia o sistema financeiro atual e como o senhor vê as críticas constantes às instituições bancárias do país? Vamos lá. Essa pergunta sua é grande. Vamos um pouco mais. O sistema financeiro brasileiro como um todo é um sistema sólido. Já deu provas disso. Foi uma grande crise em 2008, enquanto os bancos do mundo todo foram passados grandes dificuldades e alguns quebraram. no Brasil os bancos conseguiram sobreviver bem. Então, o sistema é sólido. O sistema brasileiro é competitivo. Você vê o caso do PIX, por exemplo. O PIX, o Brasil foi o primeiro do mundo. A agenda do Banco Central é uma agenda boa. Agora, vamos lá ao que o sistema às vezes exige um acerto à conclusão porque o sistema financeiro às vezes é mal visto como um sistema que cobra juros elevados. De fato, cobra. Mas o sistema é um mero repassador. Por quê? Quando o governo abaixa os juros, o sistema ele é baixo. Quando o governo sobe, o sistema sobe. O que o banco vive? Ele vive pegar o dinheiro de um e emprestar para o outro e cobrar aquele spread que é a diferença. Agora, o juros no Brasil não é um juros bom. Me dá uma tristeza, por exemplo, ter que opor e aumentar os juros. É necessário? É. Mas nós estamos voltando para ser um dos países com maiores juros altos do mundo. Quando a gente tinha um juros barato, eram juros decentes, 2% ao ano, que está sujando até pouco tempo atrás, a população como um todo era menos certificado para os juros. Juros subiu, espero que seja o último subido do composto seja essa de hoje, e a gente começa, a população paga muito caro por isso, porque a população é quem pega todo o crédito. Então, o governo sobe os juros para segurar a inflação, mas quem paga a conta é a população e ainda mais a população menos existida. E a culpa não é dos bancos, é da estrutura, é do excesso de gastos. Hoje, a inflação é um problema mundial com a quebra das cadeias produtivas. Então, é um problema muito complexo, um problema que ainda não está definido o que vai acontecer com a inflação nos próximos seis meses. Essa inflação vai acabar mais rápido, vai demorar um pouco mais e as cadeias produtivas vão voltar. Esse é um problema que está sendo discutido o mundo todo. Isso trazendo os pensamentos de juros. Então, é um problema complexo. Agora, eu vejo o seguinte, que nada mais saudável com a taxa de juros baixa para poder beneficiar não só a população com toda a economia, com todos os investimentos, beneficiar os investimentos. Então, o que aconteceu no ano passado, quando a economia não sofreu tanto com a Covid, foi exatamente porque o juros não foi, eu estou falando no ano passado, estou falando atrasado, na verdade, quando nós já estamos em 2022, que os juros estavam mais baixos, ajudam um pouco que o efeito da pandemia não fosse na economia. Então, todo mundo quer juros baixos e temos que lutar para isso. O senhor faz parte de um grupo de empresários que, de forma colegiada, acaba auxiliando também o clube Atlético Mineiro. Como o senhor vê essa mudança nos processos de gestão dos clubes do país? Na realidade, sabe, eu sei que a população como um todo precisa de lazer. sempre tem. O futebol é uma das opções de lazer da população, mas no Brasil talvez seja o maior. O Brasil é o país do futebol, teoricamente, então todo mundo sabe o que a população curte o futebol no fim de semana principalmente. Só que o futebol do Brasil está com uma população muito ruim. Você vê o seguinte, que hoje eu não sou o mais favorito para a Copa do Mundo. A gente entrava em todas as Copas do Mundo para o favorito. Eu vivia assim, os melhores jogadores brasileiros jogavam no Brasil. Hoje há quanto tempo o Brasil não ganha bola de ouro? Nem está lá, tem um jogador entre 20, quer dizer, não é nada, é à toa. O futebol brasileiro passa ruim, eu estou ruim. Eu acho que muito disso é por gestão, porque o que a gente enxerga no futebol, eu gosto muito do futebol, então eu acompanho bastante o futebol, que a gestão do futebol brasileiro foi tudo ruim, está ainda muito ruim. Porque esse projeto que a gente tem apoiado o Atlético, as pessoas acham que é só botar dinheiro lá. Não, não é botar dinheiro lá, era necessário colocar dinheiro, mas muito mais importante que colocar dinheiro é mudar a gestão, fazer uma gestão em cima de pilares que são sustentáveis, que dê ao clube capacidade de sobrevivência de forma adequada. então a grande revolução que a gente conseguiu fazer no Atlético, está dando certo, o projeto, o processo não acabou, foi exatamente mudar toda a gestão. Foi necessário de atajar dinheiro? Foi, mas muito mais importante que esse grupo que é unido em prol do Atlético, mas também em prol do futebol brasileiro é que a gente possa dar um bom exemplo para que todos, e isso está acontecendo em todos os grupos que possam seguir esse caminho, pelo caminho da sustentabilidade do futebol brasileiro. Voltar a ser aquele futebol, quando eu era menino eu via, eu comecei primeiro com Garris de Pelé, depois eu peguei a Copa do Brasil sem campeão, B, Tri, então era isso que a gente quer, quer dizer, futebol, seja aquele futebol, que alegria, porque mão de obra para isso, nós temos, só tem organização, eu, por exemplo, tenho visitado o centro de treinamento dos clubes no exterior, eles estão muito acima do Brasil, muito acima, nós precisamos reformular inclusive a estrutura do futebol brasileiro, nós temos bons estádios, mas nós não temos bons centros na mesa, nós temos ainda baixa tecnologia de esportiva, então, precisamos mudar muita coisa no futebol, mas eu sou otimista, nós vamos conseguir fazer isso. Aproveitando esse otimismo do senhor, vamos falar um pouco da Bahia, o futebol baiano não tem times na primeira divisão do futebol brasileiro, mas tem super torcidas, que conselho o senhor daria aos dirigentes do Bahia, do Esporte Clube Vitória para mudar essa realidade? Olha, você veja um estádio igual a Bahia, que é um estádio com uma população grande, com uma capital igual ao Salvador, que é a terceira cidade do Brasil, tem um estádio, aliás, tem mais de um estádio, mas tem um futebol, foi um estádio de Copa do Mundo, um estádio de alta qualidade, e eu tive recentemente por sorte vendo o Vitória do Atlético no Bahia, que o Bahia acabou sendo rebaixado, e o Vitória também, o Vitória está na Série C, não é isso? E o Bahia na B, você vê, não tem condições, um time igual ao Vitória, um time igual ao Bahia, o Vitória está na C e o Bahia na B, você pega Recife também, Recife está uma situação ruim, antigamente o time mais famoso do Recife, que era o Santa Cruz, ele está bem embaixo, Fortaleza está melhor hoje, né? está mais organizado, mas são cidades grandes, Recife, Salvador e Fortaleza, assim como Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, deveriam ter no mínimo um time na Série A, porque a força da cidade dá para isso, a torcida dá para isso, então com certeza, tem um, longe de mim que ele está criticando a gestão do Bahia e Vitória, porque não é isso que eu quero fazer, mas tem um problema de gestão, não tem sentido o Salvador não ter um time na Série A, e é ruim para o futebol, porque você não pode ficar na mão de Rio e São Paulo, o que é que tem lá? Três, três, quatro, nós temos que ter um time no Brasil todo, e por isso que isso é grandeza do futebol, o Bahia, o Antigua tem uma tradição muito grande, Campeão brasileiro, algumas vezes, então, quer dizer, não tem sentido o Bahia ficar na Série B. não tem mesmo. Nós temos que rever isso aí, ver o que fazer para mudar uma cidade igual a Salvador, com a população de Salvador, quantidade, tamanho da torcida do Bahia, tem um time a seriar, isso é importante para a força do futebol, como é importante em Recife, como é importante em Fortaleza, como é importante em Goiânia, e assim, nas grandes capitais brasileiros, não sei o que eu tive, reclutando aquela cidade no futebol. Na área da comunicação, o senhor surpreendeu muita gente ao assumir o controle da CNN, inclusive, desbancando aí o favoritismo que até então era da Globo News. Como o senhor avalia a emissora hoje e quais os maiores desafios do grupo? Olha, eu sou fã da imprensa, até bobagem falar isso, eu acho que não existe um país que esteja desenvolvido sem uma boa imprensa, a imprensa é fundamental, eu acho que ela complementa a educação, então, eu posso falar que a imprensa informa e educa. O papel, por exemplo, da imprensa na pandemia foi muito importante para poder alertar a população do que estava acontecendo, o que podia ser feito, etc. Foi um papel, até como, eu acho que, além de tudo, a empresa tem um trabalho de consultor social, então, isso é importante. E eu vejo o seguinte, quando apareceu a oportunidade de trazer CNN para o Brasil, é o maior canal de notícias do mundo, o Brasil não estava nele, eu estive em Atlanta na série CNN, a CNN estava na Turquia, estava na Espanha, estava no Chile, estava em 40 e tantos países do mundo e não estava no Brasil, e eles queriam que estivesse no Brasil, mais uma vez, no Brasil, um país de 220 milhões de habitantes, não tem porque a CNN não esteja no Brasil. E apareceu a oportunidade, eu achei que ali eu estaria fazendo um serviço em prol do desenvolvimento brasileiro, informando, informação ética, eu acho que a imprensa vive da ética, da boa formação, assim como vocês aí no Grupo da Tarde, eu acho que vocês têm uma tradição de serem, ter informação é igual a uma taxa de cristal, se você quebrou a taxa de cristal, ela não tem, ela tem que ser certeira, a informação não pode ser manipulada, então a imprensa tem esse, você tem que ter uma boa informação, boa população, eu acho que a CNN está fazendo isso, eu estou muito satisfeito com os resultados assim. Muitos desafios para 2022, planos de expansão, o que o mercado pode esperar aí para esse fortalecimento da marca, que é tão importante, já que como o senhor falou tão bem, a imprensa, a televisão, até as mídias sociais tem uma função social muito grande hoje em dia. O Brasil tem passado alguma dificuldade, essa indústria da mídia tem passado alguma dificuldade no Brasil, muito ruim você ver empresas de comunicação tradicionais passando muitas dificuldades, é um momento ruim, é a mesma coisa do futebol, mais uma vez, quando você tem um mercado de 220 milhões de habitantes, é um mercado muito grande, então não tem sentido por um lado as empresas estarem passando dificuldade, e o outro existe esse mercado, então temos que entender como é que isso funciona. Lógico que a indústria de informação sustentável, a produção de conteúdo é uma coisa que nunca vai acabar no mundo, são de bom conteúdo, então nós temos que adequar a nova realidade, é meio digital, está chegando, é o novo consumidor, etc, então mudanças vão acontecer, mas a comunicação vai continuar existindo, a produção de conteúdo vai existir daqui a 100 anos, porque é um, aquilo que é a revolução que está havendo na tecnologia de informação, ela vai ajudar a gente, então vai ter um satélite mais rápido, vai ter um streaming para ser feito, você pode ver notícias no Taro, então acredito que isso aí, essa indústria vai ser cada dia mais forte, apesar de estar passando um momento difícil, vai ser uma indústria com muita sustentabilidade pela frente. E no momento de tantas notícias falsas, de tantas fake news, fortalecer o trabalho da imprensa se faz cada vez mais necessário. Aliás, você pegou num ponto que eu gosto muito, de vez em quando a gente recebe essas notíciazinhas na internet, o que tem de fake news e as pessoas aderitam nisso. Agora, você não vai ver uma fake news na CNN, no Grupo Tarde, então é isso que eu acho que é importante, quer dizer, a pessoa tem que saber, a CNN disso aqui não é fake news, ela vai procurar, verificar, então é muito importante separar o joio do trigo. Então, no momento de fake news, a gente precisa começar a saber quem nos informe e acreditar naquilo, porque isso é muito importante, ter informação errada é muito ruim. Com certeza absoluta, mesmo não se envolvendo diretamente com a política, o que o senhor acha que deve ser colocado como prioridade pelo próximo presidente da República? Eu gosto de política, acho que o país só se resolve pela política, não tem outra forma, nós temos que resolver solucionar os mesmos países na verdade da política, porque fora disso é ruim, é uma ditadura. Então vamos, vamos, por favor da democracia e da política, vamos melhorar a política. Eu vejo que o Brasil é um país muito, infelizmente, muito desunido. Eu nunca vi uma nação tão desunida e tão binária igual o Brasil está hoje. Quer dizer, nós vamos unir essa nação, nós temos que ter um projeto de nação, nós temos que ter projetos não pessoais, não projetos políticos de um determinado partido ou de setor, nós temos que ter um projeto de nação, então o que a gente consiga fazer projetos de nação, só assim a gente ganha essa guerra, é a guerra do desenvolvimento. Vou dar um exemplo recente, o Brasil foi convidado para entrar na OCDE, super bacana, convidado, tem um acerto de dever de casa para fazer, mas só vou conseguir fazer isso se a gente fizer o dever de casa. Para fazer o dever de casa precisa da união da nação, precisa de todos juntos. Então o que eu sonho é que esse país seja unido, sonho que esse país seja unido, porque, desde que você tem que respeitar as minorias, você tem minorias, mas tem coisas que são boas para todos, são boas para a agenda que é boas para todos, o desenvolvimento econômico é bom para todo mundo, o desenvolvimento social é bom para todo mundo, uma boa educação é boa para todo mundo, um bom investimento de saúde, então vamos fazer a agenda que é boa para todo mundo e vamos nos juntar em cima dessa agenda. Agora, para finalizar, como o senhor define a sua relação com a Bahia, que a memória afetiva Salvador e o nosso Estado trazem para o senhor? Bom, essa pergunta é boa, vou te contar um negócio aqui que é muito particular, eu vou muito a Trancoso, sabe, porque eu tenho uma filha que tem uma casa em Trancoso, ela me convida muito, e eu acho um dos lugares mais bonitos que eu conheço, mas não é só bonito, é o mais gostoso de ficar, então, quando eu estou muito cansado, eu vou para a Bahia para descansar, não tem, a Bahia é um, que é a Bahia, eu falo isso do fundo do coração, a Bahia, a cultura da Bahia, a música, o pior é para você ver, quando eu fui, comecei minha vida, foi quando a música baiana estava arrebentando a boca do balão, até hoje era muito forte, mas ela começou, com Gilberto Gil, Peitano Beloso, Maria Bethânica, o Costa, então foi quando começou esse movimento, e eu adoro esse tipo de música, até hoje é uma pena que a gente tem menos desse tipo de música, essa música marcou época da minha vida, então a Bahia, vamos dizer assim, eu acho o caldo cultural da Bahia muito bacana, as belezas naturais do Estado são muito bacanas, Salvador é uma cidade muito boa, Salvador é igual a Belo Horizonte, precisa de muita coisa ainda, mas melhorou muito, eu fui ao Salvador há bastante tempo, melhorou muito, então eu torço muito, que é falso pelo Bahia, mas pelo Brasil, mas acho que, por exemplo, tem uma indústria que vai juntar muito o Brasil com o turismo, nós temos, deve ter juntar uma balança do turismo, nós temos que ganhar muito dinheiro, nós temos o litoral no Brasil, o litoral do Nordeste, que é IPA, em termos de tudo que você for pensar, só que a indústria do turismo no Brasil é pequena, quer dizer, o que a gente tem que fazer, um projeto de governo, é incentivar o turismo no Brasil, fazer poços, fazer hotéis, fazer infraestrutura, aeroportos, para trazer o estrangeiro, isso dá muito dinheiro, dá muito dinheiro, então, quer dizer, eu acho que a Bahia tem uma vocação natural para o turismo, é um estado que tem uma fama mundial, o turismo vem igual, só que tem o que, cada vez mais, dá mais condições para o turismo, o baiano é muito interessante, porque o baiano é sempre do bem, ele está sem ponto, o baiano não gosta de briga, o baiano é parceiro de paz, mas eu acho que a Bahia, ela é muito bem representada, ela é muito querida pelo Brasil, a música baiana foi, hoje a música baiana mudou muito, mas é muito boa ainda, mas ela vendeu muito bem, vamos chamar assim, a Bahia para o Brasil e para o mundo, ela significa muito o que a Bahia é. Eu concordo plenamente com o senhor, com tudo que o senhor falou sobre a Bahia, só para falar de Salvador, nós temos 64 quilômetros de praias aqui na cidade, então, tem muito mais, tem muita coisa boa para o senhor vir e para as pessoas virem aproveitar, com certeza. Eu quero agradecer demais o senhor, a sua disponibilidade de falar com a gente do Grupo Atarja e trazer um pouco do seu conhecimento e da sua história de sucesso para, com certeza, inspirar muitas pessoas. Tá bom, foi um prazer, viu? Sucesso aí para você sempre, você sabe que, vocês têm uma parede que eu gosto muito também, porque a mídia, nós temos aqui uma rádio em Minas, que é a Isabel Tatiaga, a gente também é a sua mesa da rádio. O Grupo Atarja fala pela Bahia também, então, todo o Estado precisa de uma rede de publicação que fale pelo Estado, isso é muito importante para a comunidade do Estado. Então, vocês têm essa característica que é importante para o Bahia. Então, parabéns pelo trabalho aí, o Grupo Centenário, e vamos juntos, é isso aí. Com certeza, muito obrigado. 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 Obrigado.